O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido como COAF, mudou de opinião em relação às empresas de criptomoedas e tomou algumas atitudes que são, claro, sinais de que o marco regulatório das criptomoedas está se aproximando. Mas vamos entender o que está acontecendo. O canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like para ajudar esse canal a crescer e vamos ao vídeo. Meus amigos, faz um tempo que as exchanges comunicam ao COAF sobre transações suspeitas na plataforma. E agora, o COAF anunciou na terça-feira que está encerrando o canal específico usado pelas empresas do setor de criptomoedas para informar movimentações suspeitas. E para quem não sabe, o COAF é um órgão vinculado ao Banco Central que tem a finalidade de aplicar penas administrativas e identificar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos em lei. E o órgão deu um sinal de que a votação do projeto de lei 4.401-2021, que prevê o marco regulatório das criptomoedas no Brasil, pode estar próxima. O COAF justificou a retirada dizendo que o conjunto de regras em curso no Congresso deve tratar melhor sobre os meios que as empresas do mercado cripto podem usar para declarar as atividades suspeitas de usuário. Trata-se da exclusão de provedores de serviços de ativos virtuais às exchanges de criptomoedas a partir do dia 5 de setembro. E o COAF pessoal ainda disse que a entrada das exchanges no sistema foi precária, o que realmente foi, e que as empresas estavam com medo de sofrerem algum tipo de represália por supostamente não aplicarem políticas rígidas contra a lavagem de dinheiro. Apesar do artigo 9º da lei não deixar claro se as exchanges estariam ou não sujeitas a integrar o SISCOAF, uma vez que as exchanges brasileiras trabalham atualmente com as diretrizes estabelecidas por um documento de autorregulação criado em 2020 pela Associação Brasileira de Criptoeconomia, AB Cripto, a adesão das exchanges ao sistema do COAF consistia em uma forma de as exchanges se resguardarem diante da lei, já que o entendimento não era claro em relação às empresas do ecossistema cripto no que diz respeito aos preceitos da lei. Bom pessoal, apesar dos indicativos de que a regulamentação está próxima e que ela que cuidará dessas questões, ainda é uma história confusa porque parece muito mais um retrocesso. Quer dizer, essa conexão com o COAF queria dizer que o governo queria uma certa cooperação e agora aconteceu esse retrocesso. Bom, eu também não sei qual o benefício de fechar esse canal, mas as exchanges ainda vão poder enviar os reportes de transações suspeitas de forma voluntária para o portal digital para a plataforma fala.br. Elas já faziam isso antes de integrarem o sistema e agora provavelmente também vão continuar fazendo, até porque todo mundo quer se resguardar das possíveis penas da lei. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais!